Olá, hoje eu estou com o caderno em mãos, não por acaso vou conversar com o coordenador do plano municipal de educação que tabula os dados desde a formação desta cultura de conversar sobre nossas metas e que educação nós queremos para nossos filhos aqui em Bauru, o Celso Zonta, da Secretaria Municipal de Educação, na avaliação Bienal. Para quem não sabe, está acompanhando em casa, nós temos um plano instalado com metas e planos e planejamento, portanto, de 2012 a 2021. E o plano municipal e o plano municipal que tem correlação com o plano nacional, obviamente com suas necessidades ou não de adequações. Para entender um pouco os dados, em que situação nós estamos, depois de dois anos de aplicação, nós vamos conversar com o Celso, sem me desligar do caderno, por causa da questão dos dados. Explica primeiro a questão estrutural, Celso, para quem não acompanha, até de forma pedagógica, aqui emprestando um dado da educação, desse formato de gerar cultura de informação de ferramenta de dados, não para ter planilhas, mas para, através dos dados, poder interpretar melhor que escola nós queremos. Certo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando para todos a respeito do plano municipal de educação. Isso é uma oportunidade e viabiliza a participação de um maior número de pessoas a se debruçar com o assunto. Tudo começou com o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional, primeiro, feito em 2001, 2011, ele já tinha metas nacionais que preconizavam um conjunto de tarefas, não só a nível nacional, mas que apontava também para que os estados desenvolvessem e acompanhassem essas metas e os municípios também. Nós temos um sistema nacional de educação, é um sistema pactuado, então nós somos entes federados que colaboram entre si e que cria o Sistema Nacional de Educação. Foi muito importante o Brasil dar esse passo na construção do Plano Nacional de Educação, porque aí nós, ano a ano, vamos verificando se as metas estão sendo alcançadas e por que não estão sendo alcançadas. Esse é um dado. É o dado da planilha, é o dado do executivo. Mas tem um segundo dado que é muito importante, que é o da participação. Você coloca todos os interessados, os entes interessados, em processo de discussão sobre a educação nacional. O mesmo ocorre em relação ao Estado e o mesmo ocorre em relação ao município. Quer dizer, nós começamos um processo de conversa a respeito. E conversar a respeito, nós estamos criando uma cultura de nos debruçarmos para os nossos próprios problemas e começarmos a ver o que nós precisamos fazer para melhorar. Então nós estamos, de uma certa forma, também politizando o professor, politizando o servidor de apoio na área da educação, politizando os pais, no sentido de começar a se preocupar com os detalhes dessa política pública que é extremamente complexa, e se colocar como tomar parte do processo. Quer dizer, é ser parte, ter parte e tomar parte dela, no sentido de que eu sou um sujeito implicado e como cidadão eu devo também me manifestar e apontar também caminhos. No sentido de politização, me recordo do nosso papo aqui, com a colaboração da Marisa Meira sobre educação, de que a gente transfere um pouco essa relação de quebra de paradigma, de superar os muros, porque senão nós vamos falar sobre educação e conversar com os pais sem eles saberem de que escola eles estão falando. Exato. Eu vejo que no que se refere à educação pública, eu não consigo ver uma unidade escolar sem a comunidade participando. Eu acho assim, no caso, por exemplo, da educação infantil. Educação infantil, a qualidade da educação infantil está ligada diretamente com a participação dos pais. Então você trabalha com conteúdo, o currículo, a estrutura material, mas você trabalha fundamentalmente com a participação dos pais. Por isso que nós estamos implantando e tinha uma meta do plano municipal, que era implantar em até 100% das escolas municipais os conselhos escolares. E vamos alcançar o ano que vem essa meta. E outros ingredientes que o pai intuitivamente tem na sua cabeça em casa e nem sempre, se não participar, pode discutir, que são questões de afeto, comunicação, comportamento entre essa estrutura escolar e seus filhos? Sem dúvida, você poderia dizer o seguinte, ah, pai não conhece o que é um PPP, Projeto Político Pedagógico. Ele não tem dimensão clara de determinadas estratégias pedagógicas, acadêmicas, os aspectos teóricos. Mas um pai sabe claramente quando um filho está gostando ou não está gostando da escola. Quando um filho está indo bem ou não está indo bem na escola. Quando um filho está sendo alfabetizado ou não está sendo alfabetizado. Quando um filho está feliz porque quer ir para a escola e quando ele não está feliz. E por isso que é importante que pais devam participar da escola. Porque ele vai saber dizer isso. E mais que isso, ele também vai saber dizer aquilo que é bom para as crianças. Porque tem a ver com a cultura dele, com o jeito que aquela comunidade está organizada. Aí nós temos a primeira avaliação do plano Bienal, que será apresentado no dia 26 de novembro, no auditório da Instituição Toledo de Ensino, AIT, na Vila Falcão. Com a participação de todos esses integrantes interessados que o Celso fez menção. Eu vou pegar alguns números aqui. Para a gente conversar sobre a evolução em Bauru dos índices preconizados. Para a gente saber como está a situação. Número de alunos para o sala de aula. Ensino infantil. O primeiro ciclo. De 2010, 15,7 alunos por sala de aula. Em 2014, 13,7. Para citar já um outro em seguida. A pré-escola, 21,5 alunos de 4, 5 anos. E em 2014 caiu para 20. No ensino fundamental, 25,7 alunos por sala de aula. 26,8 tem um pequeno aumento. Nesses dois ciclos, como você avalia essa questão? Então, veja que na educação infantil houve uma evolução. Houve um investimento. Essa gestão priorizou reformas, melhorias internas. E aumentaram o número de salas. As ampliações estão nesse processo. As ampliações. E possibilitaram, então, com isso, uma diminuição do número de alunos por docente. E que vai impactar necessariamente na qualidade do ensino. No caso do ensino fundamental, tanto do estado quanto do município, houve um leve aumento. Isso precisa ser trabalhado, obviamente. A ideia é que façamos uma diminuição, porque essa diminuição vai impactar na qualidade do ensino. Quanto menor a quantidade de alunos por sala de aula, maior a probabilidade do professor, educador, acompanhar com mais detalhe cada um dos seus alunos. E acompanhando com detalhe, ele vai saber os problemas em detalhes desses alunos e intervirem em cada um deles. Porque você não pode tratar todos como uma massa, como iguais. Eles são diferentes dentro da sala de aula. Agora, os dados mostram, em alguns lugares, tem a superlotação gigantesca. A relação entre o número de alunos é brutal até o trabalho do professor, para usar uma palavra mais dura. No setor privado, a gente tem 18,4% dos dados do INEP, com 19,1%. Também um pequeno, ligeiro aumento. Mas, na média dos nossos dados aqui, mesmo que a gente não considere isoladamente o primeiro ciclo, nós estamos muito distantes daquilo que chama superlotação. Sim. Houve, nesse período, um reflexo decorrente da própria massa de demanda. E, para resolver de imediato essa massa de demanda, aumentaram-se os alunos por sala de aula. É isso que ocorreu. Tentar atender mais gente no período muito curto. Naquele momento do período curtíssimo de matrícula. E isso é preciso ser rearranjado e diminuído. Agora, se você compara Bauru com outras cidades, a gente percebe que ainda Bauru está um pouco melhor. E estamos dentro da meta do próprio Plano Municipal de Educação. Agora, os pais que estão conversando, estão nos assistindo no ensino médio, obviamente, aí falam, ah, mas ele não está falando do ensino médio. No ensino médio, a situação é bastante diferente. Nas escolas do Estado, 32,9% alunos por sala de aula em 2010. Agora, na avaliação da Bienal do Plano, já vai aparecer 33,3% em 2014. Houve um aumento e é preciso aí ser trabalhado essa questão. Eu acho que poderia, nesse processo de rearranjo que o Estado vem fazendo, poderia aproveitar e trabalhar também a dimensão de alunos por sala de aula. O Celso faz referência à discussão neste momento, que está efervescente, inclusive com o debate natural aqui na Câmara Municipal, de uma reorganização do número de salas que o Estado coloca. Segundo os dados do Estado, eles tinham 7,8 milhões de alunos há 14 anos, e hoje, para 5,300 escolas, é a metade quase disso. O Celso deu uma contribuição nessa discussão, comentando, primeiro, de um dado físico, que é de quantidade de alunos por sala de aula, independente da separação dos ciclos. Sim, sem dúvida. A gente percebe que na população de 0 a 3 e na população de 4 a 6 e até 7 a 10, de fato, houve uma diminuição, no caso de Bauru, do número de crianças na cidade. E óbvio que isso, diminuindo o número de crianças na cidade, impacta no oferecimento. Quer dizer, o Executivo tem um pouco mais facilidade de oferecimento de vagas em relação a uma demanda que é menos, que pressiona menos. Claro. Só que a gente percebe que esse fenômeno ocorreu de 2001 até 2015, e ele tende a se modificar de 2015 numa projeção até 2020. Começa novamente a aumentar o número de crianças na cidade, nessas faixas de 0 a 3, 4 a 5 e 6 a 10. Você adverte para um fenômeno, para as pessoas aí usar a ferramenta a favor da avaliação, por isso a avaliação bienal é importantíssima, porque ela já dá, neste momento exato, nós estamos em 2015 gravando aqui, essa projeção seguinte. A realidade da queda do número de matrículas relacionada a essas questões que o Celso pontuou. De crianças de 6 anos de idade, que eram 5.033 em 2001, 4.114 em 2014, mas a tendência a partir de 2015 já de elevação. De elevação. Já no que se refere aos jovens do ensino médio, a tendência é uma diminuição mesmo, né? Só que está um aumento do número, aumentando o número de alunos em sala de aula. Sim. É aí que a gente aponta, o Estado precisa modificar a sua estratégia de política pública no que se refere ao ensino médio. O Celso citou... Para melhoria, inclusive, dos índices. Só para citar os dados de adolescentes da Fundação SEAD, de 11 a 14 anos, em 2001, eram 22.058 alunos, cai em 2015 para 18.232, e essa tendência, ao contrário do primeiro ciclo e do segundo, continua em queda para 16.600 alunos. Essa reorganização não significa automaticamente escolas ociosas, mas quantos alunos por cada sala. Sim, exatamente. A pressão por creche na Prefeitura, como ela está em função, já incluindo, da meta do Plano Nacional de Educação? Então, veja, o Plano Nacional de Educação fala que nós deveremos ter, até 2021, pelo menos 50% das crianças na faixa de idade de 0 a 3 em sala de aula. Bauru, em 2014, já estava com 44.16, 17, em termos de porcentagem. Nessa velocidade, significa que Bauru vai, em 2016, já alcança os 50% preconizados pelo Plano Nacional em 2021. Mas há uma demanda social, é diferente. Aquilo que está previsto no Plano Nacional, nós vamos estar ok, muito antes da meta, mas há uma demanda social. Essa demanda social tem a ver com uma mudança do paradigma cultural, as mulheres precisam trabalhar, além do fato de que a escola pública municipal infantil, ela tem uma boa qualidade e se sabe que colocando o filho ali, ele vai estar sendo bem cuidado. E este contexto de cultura, de que crianças pequenas devem ficar com a mãe, com a família, ele vem se modificando cada vez mais. E ao se modificar, se modificam os interesses pela escola logo muito cedo. Sim. E cria uma pressão por mais creches. Independentemente da razoabilidade ou não, do raciocínio dos pais que, por necessidade, depositam o filho na escola para resolver os seus problemas estruturais, aí entra a discussão do processo de educação. O fato é que no Plano Nacional de Educação tem já o ingrediente, colocando já o ponto da adequação aqui, para oferecer vaga e condição para pais com profissão itinerante. Sem dúvida. É uma parte da nossa conversa. Então, que aliás é uma das tarefas que nós vamos fazer no dia 26 de novembro, que é não só avaliar os dois anos de implantação do Plano Municipal de Educação, mas também fazer uma readequação do Plano Municipal de Educação ao Plano Nacional de Educação. Esta é uma meta nacional que nós não temos no nosso Plano Municipal e precisamos incorporá-la. Então, os que vão participar desse encontro do dia 26 de novembro vão se debruçar em relação a isso e aprovaram ou não essa incorporação. Sim. Provavelmente, quer dizer, por força, até da leitura, nós não temos no Plano Municipal, vamos ter que incorporar. Se tem uma pressão por creche e a gente atingiu a meta, isso não significa para os pais que estão esperando, ó, mas eu não tenho meu filho ainda garantido na creche. É dele entender que, como todo plano, ele tem um planejamento no tempo e é de você estar discutindo com o poder público se a gente consegue, por exemplo, ampliar a velocidade, se for o caso de absorção dessas vagas? Então, isso tem a ver com as opções que o Executivo faz em relação ao percentual que deve ser investido na área da educação. O mínimo preconizado são os 25%. Sim. Mas o município pode, por vontade própria, ampliar esse investimento. O Plano Municipal de Educação aprovou que nós deveríamos ampliar de 25% para 28%, acrescentando 0,5% ao ano. No primeiro ano de 2012, de 2012 para 2013, nós alcançamos essa meta, até superamos ela, porque chegou a dar 27%. Mas em 2014 a gente caiu para 25,8%, 0,9%. E óbvio que essas circunstâncias, elas têm a ver com as crises financeiras do município que são impactadas pela crise financeira a nível nacional. Quer dizer, esse ano de 2015 é um ano de crise para a cidade. E sabemos que 2016 vai ser também um ano rigoroso com relação a investimentos públicos. Vai ser muito difícil você fazer investimentos que possam melhorar os índices. O que significa? Significa que a nível da discussão do Plano Municipal e as metas, essas metas podem ser repactuadas. De repente, esses atores sociais que estarão presentes nesse fórum, poderão compreender o cenário e repactuar. Isso é possível. É possível. É previsto. Só não é previsto você acrescentar novas metas. Só não é previsto você modificar o Plano Municipal. Ok. Porque, afinal de contas, o Plano Municipal, ele é um plano de 10 anos. A lei municipal aprovada na Câmara Municipal é uma lei de 10 anos. Portanto, nem os senhores participantes deste fórum terão força para modificar essas metas, no sentido de acrescentá-las ou retirá-las. Nem o Executivo tem força de fazer isso e nem o Legislativo. Até porque mexer nas metas significa desfigurar o princípio aqui, criar o planejamento no tempo. Por isso as adequações e as avaliações que estão sendo postas. No caso da questão da crise financeira, impactando sobre o percentual e a meta de aumentar meio por ano, só lembrar o indicador que é anterior a esse prazo, a gente está falando de avaliação bienal aqui, é que nos últimos anos a Prefeitura teve uma média de arrecadação, nos últimos seis ou sete anos, bem acima da inflação, refletindo esse cenário, só para lembrar os dados, que isso naturalmente colaborou para a superação de metas no primeiro tempo, completamente diferente desse nosso momento aqui. Sem dúvida. Se nós olhássemos, vários anos atrás, nós tínhamos uma quantidade de investimento, eu me lembro, acho que 2001, 50 e poucos milhões, hoje nós estamos com 134 milhões de investimento na educação, mantendo os mesmos 25, 26% na área da educação. Significa que nós temos um bolo de recurso grande, o número de alunos ao longo do tempo não aumentou significativamente, a gente levantou os dados em termos de matrícula aí, mas ao mesmo tempo houve um investimento com o docente, na qualificação docente, na sua grade salarial, nas condições de trabalho, na melhoria do ambiente da unidade escolar, nos equipamentos, e tudo isso impacta em termos de investimento. O perfil de visualização de escala natural, de progressões, inclusive na carreira, através do plano de cargos, carreiras e salários, isso está bem mais claro, isso é uma implantação recente, com um impacto financeiro de despesa bastante significativo. Sem dúvida. Então, houve um investimento, por parte do executivo, nesse sentido, uma melhoria das condições do profissional da educação, e isto esperamos que deva impactar na melhoria da qualidade da educação, com os índices. Na área ainda de adequação, promover a universalização, aproveitando a questão da pressão da demanda, que de zero a três anos com deficiência. Então, esse também é mais um item que se encontra no Plano Nacional de Educação, e que nós vamos ter que incorporar no Plano Municipal de Educação. Como a inclusão de classes especiais, para aproveitar a citação aqui. Exatamente. Essas questões podem ou não ser incluídas? Essas questões podem ou não ser incluídas. Depende de como o Fórum vê esse processo. Como um dado da realidade específica, a gente acabou de falar sobre a meta, que a pressão por creche, nós estamos dentro, já superando, no ano que vem, chegando, 44,19% que o senhor citou, a cobrir 50% daquilo que é a demanda, mas tem a necessidade no Plano Nacional de discutir a busca ativa por criança de zero a três anos, que é um outro patamar. É um outro patamar. Você veja que já está começando, nós mal estamos conseguindo ainda atingir. Resolver as vagas. Mas já tem ali na frente um planejamento, eu falo, é preciso fazer a busca ativa também. A gente está falando de números e apresentando eles e as discussões no meio, reforçando aqui a ideia, para falar da data do Fórum, 26 de novembro, na Instituição Toledo de Ensino, como os interessados podem participar. Aliás, nós vamos falar desses dados, mas a partir da próxima semana, nós estamos gravando aqui na semana de 5 a 10 de outubro, na semana seguinte, a segunda quinzena de outubro, todos esses dados já estarão disponíveis neste endereço do site que está no nosso rodapé. A questão é discutir mesmo, Celso, e ver onde evoluímos ou não. Sem dúvida. Os planos municipais, eles só têm sentido com participação social. Aliás, na própria lei do Plano Nacional, ele preconiza que ele tem que ser feito com participação da comunidade. Então tem que ter fórum para isso, tem que ser divulgado, tem que dar um tempo para a população se apropriar dos documentos, fazer, incentivar que as escolas, nas suas ATPs, dos tempos de reunião dos docentes, façam essa discussão, conversem, estudem, olhem, pensem em representantes para estar no fórum, para inscrever os seus representantes no fórum. É assim que nós vamos garantir uma qualificação da participação. Então o documento vai estar disponibilizado neste site, não só para que a população tenha acesso ao documento, mas também para sugerir formas de avaliação. E também o que deve ser incorporado ou não do Plano Nacional ao Plano Municipal de Educação. São cerca de 40 dias, então, basicamente aqui, até a data do fórum, dia 26 de novembro. Celso, obrigado por você apresentar conosco, a gente vive explorando do bom sentido, para que a gente possa discutir e não tirar o caderno da mão, anotando as questões do dia a dia. Celso, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar falando a todos aqui, para a TV Câmara, para todos que estão assistindo, a respeito de um tema tão importante para a vida do ser humano, que é a educação. Então, avaliação do Plano Municipal de Educação e a eventual adequação ao Plano Nacional, dia 26 de novembro, no Auditório da IT, o Fórum. Abertura da IT, o Fórum.